O Ministério Público de Rondônia obteve, junto ao Poder Judiciário, condenação do município de Rolim de Moura, obrigando a regularizar as atividades de sepultamento no cemitério municipal, bem como promovendo as adequações ambientais e sanitárias previstas em lei. O serviço, que há anos é realizado sem licenciamento, gerou prejuízos ainda mais graves, com o aumento de óbitos durante a pandemia do novo coronavírus. Outra situação preocupante também aqui no cemitério municipal é no tempo das chuvas. Como vocês podem acompanhar, a erosão toma conta aqui do cemitério. A água que brota de qualquer lugar, trazendo prejuízo para quem constrói aqui os túmulos e jazigos no cemitério municipal. A decisão, resultado de ação civil pública proposta pela Promotoria de Justiça de Rolim de Moura, determina que o município normatize as atividades no local em cumprimento às disposições da Resolução 335 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A sentença também estabelece que o município deve promover o licenciamento ambiental do serviço, mediante elaboração de estudos de impacto para a realização de novos sepultamentos, seja no local atual ou em outra área, a ser definida pela administração municipal. Outra providência refere-se à elaboração de projeto de adequação ambiental do cemitério municipal atual, de modo a fazer cessar o prejuízo ambiental que vem ocorrendo. O município deverá ainda implantar o programa de monitoramento de qualidade do solo e das águas subterrâneas na área do empreendimento, bem como, quando necessário, na sua área de influência direta e nas águas superficiais. O Ministério Público vem acompanhando a situação do cemitério municipal de Rolim de Moura desde 2018, quando instaurou procedimento com a finalidade de apurar as condições do local e cobrar a adequação de seu funcionamento às legislações ambiental e sanitária. Embora a administração municipal tenha chegado a apresentar informações para regularização dos trabalhos, sempre foram registrados retrocessos durante as tratativas, sem qualquer medida concreta fosse realizada.